E aí, filho, vamos entrar? Vamos entrar? E aí, o que? Ele quer ver eu ali no espelho. Gatão! Mamãe! Oi, meu amor. A tia e a tia e o meu bobo. É? A vovó. A vovó, foi? Você andou no carro com a vovó também, será? Agora... A tia. A tia, não foi? A tia foi embora já pra casa. Ela vem amanhã, não é? Ei, vamos embora, vamos entrar? Iê, iê, iê. Iê, iê, o que, rapaz? Hein? E vamos cantar assim, ó. Tempo, 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 tempo. Mamãe. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Mas vai ser tudo. Então tá. Iê, iê. Tantantanana. Pam, 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 pam. My life. Como é a música? Tchau, 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 tchau. Muito bem It's a new Tchau Mamãe Menino, você está aumentando Tchau